Quem acompanhou a nossa live aqui das 19 horas ontem, o Wellington, que estava lá em Fortaleza, Ceará, seguidor nosso aqui, ele estava atualizando do embarque, do desembarque, falou, ó, tem jogador aqui que chegou, tem jogador que não chegou, e nossa senhora, que loucura, a gente ficou confuso, será que o Bruno Mendes está, o Renato Augusto não está, enfim, a gente vai falar bastante agora sobre isso, porque, rapaz, já está uma puta zona, uma puta briga, porque parece que, eu acho ainda que vai chegar um novo avião do Corinthians para os jogadores, viu, Eder? Cara, eu até brinquei com isso que eu falei, Dani, não é possível, cara, os caras ficaram ali 11 dias sem jogar, três desses dias ali foram descanso, né, os caras ficaram em casa, curtindo a família, e merece mesmo, né, os caras têm que ter um tempo de descanso, um salve aí para todo mundo que está entrando, o Vagnão já está lá no YouTube, a Bea, toda a galera aí chegando, tem um pessoal aqui no Insta também, Dani, sejam todos bem-vindos aí, um salve para geral, e cara, eu acho que essa daí foi uma indignação geral de todo mundo, né, Dani, por causa disso, inclusive já está aí na tela, sem Fagner, Renato Augusto, Rojas, Corinthians terá série de desfalques contra o Fortaleza, cara, que são sete desfalques, e daí fica naquela dúvida, né, Dani, o que está acontecendo para tantos jogadores poupados assim no Corinthians, cara, não faz sentido, né, Dani? É, não faz sentido, justamente pelo que você disse da questão também das folgas, né, a gente vinha até questionando, porra, mas 10 dias que a gente vai ter da parada FIFA precisa de tanta folga? Tem algumas questões aí também trabalhistas dos jogadores, vai ter uma sequência muito pesada de jogos agora, e eles precisariam também folgar para não ter nenhum problema aí, talvez, trabalhista, e ter folgas, porque não vai ter folga mais. E a partir disso, o que a gente vinha falando? Taticamente, tecnicamente, talvez o professor não consiga trabalhar muito, porque vai ter jogador nas seleções, que vão estar fora, mas fisicamente, tá beleza, vai recuperar Fagner, vai recuperar Renato Augusto, vai recuperar todo mundo, e teriam sim condições, depois de 10 dias, e Renato Augusto, Fagner, muito mais que 10 dias, para aguentar aí uma maratona de uma, duas semanas de jogos decisivos no brasileiro e na sul-americana. Gente, estão subestimando o brasileirão agora, é isso? Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Eu também não entendi isso, Éder. Não, eu também não entendi. Inclusive, eu gostei aqui do comentário do Rael Herne aqui. Absurdo, quero um emprego desse. Pois é, cara, eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, né? Eu estava com o Dani aqui, cara, meio revoltado na hora que a gente viu, porque a gente estava numa live às 19 horas, falando ali uma possível escalação do Corinthians, daí do nada o Corinthians chega e desembarca em Fortaleza, 107 jogadores ali que a gente estava, cara, contando com esses caras que eles jogariam ali, né? Até por conta da data FIFA, tudo mais. E, cara, eu quero deixar bem claro aqui, Dani, que isso aqui não é uma crítica, cara, mas sim uma cobrança. Tipo, cara, eu até falei isso para o Pipas, eu conversei com o Vagnão ontem também, que eles estão lá no YouTube, o Pipas acho que ainda não chegou. Mas eu falei com eles que eu falei, cara, beleza, a gente sabe que o elenco do Corinthians tem uns caras com idade ali avançada, tem uns caras que, enfim, não conseguem jogar todo jogo, mas, cara, a gente não sabe o que acontece dentro do Corinthians, né, Dani? Até o Vessone falou, o Corinthians vive em uma bolha e os torcedores não sabem o que acontece lá dentro. Beleza, ah, é tática do Wanderlei Luxemburgo esconder a formação. Cara, beleza, uma coisa é você esconder alguma formação tática ali, alguma coisa, mas do nada você ter sete desfalques, cara. Inclusive, Dani, depois eu quero falar em específico de um cara que é o Fausto Vera, que ele também não foi para lá, mas daqui a pouquinho a gente fala dele, que eu tenho um ponto interessante aqui sobre ele, depois, daqui a pouquinho a gente puxa sobre ele. Mas, cara, a torcida do Corinthians merece uma explicação sobre isso, né, Dani? Os caras estão abrindo mão do Brasileirão, cara? É, uma coisa é você esconder jogo, esconder escalação, esconder o time que vai jogar, esconder a formação como forma de estratégia para uma partida, né? Mas é que do jeito que foi feita essa escolha agora do Wanderlei Luxemburgo, não é esconder jogo, esconder formação, está escondendo talvez até informação, né? E até é engraçado que na reportagem aqui do GE, da Globo, eles trazem os desfalques do Corinthians e o mais legal é a explicação. Por exemplo, suspenso, está o Maicon, beleza, cartão vermelho. O Rony está com trauma no tornozelo, está contundido, não pode. O Paulinho, a gente já sabe, está em recuperação de cirurgia no joelho. O Matias Rojas não tinha tempo hábil para voltar para o Corinthians porque estava na seleção. Aí vem então o Fagner, Fábio Santos, Rafael Ramo, Fausto Vera, Renato Augusto, a explicação aqui, não foram relacionados por motivo desconhecido. Cara, é brincadeira, viu? Cara, é brincadeira. O problema é que só o Corinthians acontece isso, salários altos e nunca jogam. Agora, desculpa, é poupar para a Sul-Americana campeonato que até as quartas era colocado de lado. Qual será a próxima? Salve aí para o Godex também. O Godex está ao vivo aqui, tanto no Insta como no YouTube. O cara é unipresente, está em todos os lugares aqui. E daí o Eduardo aqui está falando que isso aí também é culpa da diretoria. E, Dani, é complicado isso, cara. A gente não sabe o que acontece lá dentro. Não tem motivo para isso. E eu estava falando do Fausto Vera. Cara, o Fausto Vera, desses caras aí que não foram, ele é o único que tem menos de 25 anos. Inclusive, isso foi um ponto muito debatido na live dessa manhã do meu timão. E os caras perguntando para isso, meu, qual que é a desculpa para o Fausto Vera nem viajar para a Fortaleza? Porque ele nem viajou, cara. O cara está treinando bem, está jogando tudo certo. O cara não tem uma idade avançada, igual o Fagner, igual o Renato Augusto, que isso aí pode ser uma desculpa para esses caras. Por que o Fausto Vera não foi para lá, então, cara? Pô, a gente tem que recuperar esse cara e o cara nem é relacionado. Não vai lá treinar, cara. O que acontece? Até o Vessoni falou, pô, seria muito mais bonito ali o Luxemburgo. Vamos na segunda-feira aqui, ó. Esse daqui é o planejamento do Corinthians. Encontra o Fortaleza, a gente vai poupar esses caras, porque a gente prefere deixar esses caras focados para a semana que vem. Cara, beleza. É a estratégia dele, mas a gente já sabe o que está acontecendo com o clube. A gente não ia ter esse trauma que a gente teve ontem. A gente acabou a live aqui, né, Dani? Deu 20 minutos depois, saiu a informação ali que um monte de cara não tinha viajado, cara. E daí a gente fala, meu, como que pode isso, né, cara? Cara, inclusive aqui, ó, eu até peguei aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, Dani, até para a gente ficar bem ligado, porque, assim, a gente só está a cinco pontos da zona de rebaixamento, cara. Então, assim, a gente não pode abrir mão do Brasileirão. É um jogo importante contra o Fortaleza, sim. Mas o ponto aqui que a gente está reclamando é a falta de transparência com o maior patrimônio do time, que é a torcida, cara. A torcida hoje não sabe o que acontece na bolha, que é chamada Corinthians. Lá dentro ninguém sabe o que tem de informação lá. É isso, e a gente vinha até discutindo a questão aí de Fausto Vera titular ou não, recebendo uma oportunidade, porque ele vinha treinando, assim como o Pedro também. E aí, como você disse, não dá para justificar... Eu estava até pensando, será que o Maziotti tem alguma coisa a ver com isso? E aí não mandou os jogadores? Mas os jogadores estão em recuperação aí há mais de dez dias. O Fagner já estava até... O pessoal até falou, se fosse um jogo decisivo contra o Palmeiras, de mata-mata, o Fagner poderia ser relacionado, poderia até ir para a partida. E depois de dez dias também não ser relacionado. E aí agora, do Fausto Vera também, que é inacreditável. E para mim, o que é mais inacreditável ainda, que para mim não faz sentido nenhum de tudo isso que você falou também, é que Fausto Vera não é relacionado, porém, a gente tem uma surpresa nessa lista de relacionados, que é o Cantígio. O Cantígio que não vem sendo aproveitado. O Cantígio que não joga desde a partida contra o Argentinos Júnior, se eu não me engano, na segunda rodada da Libertadores. Inclusive, foi uma boa partida do Cantígio naquele jogo. E aí ele acabou sendo substituído também. E aí o mais incrível é que o contrato do Cantígio, ele se encerra agora também, em dezembro. Luxemburgo que não coloca as pessoas que estão aí para ir embora, ou para o contrato se encerrando. E aí a gente tem também o Cantígio como possível titular da partida. Não dá para saber depois de ficar sem jogar por mais cinco meses, cara. Então, realmente, assim, é uma coisa que a gente fica perdido. E é uma pena, né? Porque a gente pede aí uma evolução do time, uma evolução de formação tática, de jogadores com a mesma peça em campo. E hoje vai ser a zona total. Mas vamos torcer e rezar aí para um milagre, porque a gente precisa ganhar essa partida de hoje também, cara. E faz muito tempo que a gente não ganha lá no Castelão. É difícil jogar no Castelão. E o Corinthians não vence lá desde 2019. Pois é, cara. Mandar um abraço aqui para o Gilson também, que está aí no Insta com a gente. Luxemburgo está de birrinha com os jogadores. É a explicação para isso. Pode ser, Gilson. A gente não sabe, cara. Até o Tan Garbellini aqui, ó. Tudo muito estranho. É estranho. Acho que essa é a palavra aí, cara. A gente não sabe. O Pipas Alemão também, unipresente, está no Insta, está no YouTube. Ele falando aqui, ó. O Corinthians é uma empresa que não tem informações sobre nada. E o Duílio, um presidente de fachada. E é renovação e transparência, né? A chapa dos caras lá. E é isso, cara. A gente já tinha falado do Pedro também, um cara que ninguém sabia o que tinha acontecido com o Pedro. Quinze jogos fora. E agora o Cantijo também, do nada. E foi relacionado. E, cara, pode ser que o Cantijo vá para jogo aqui. É igual o que você falou, Dani. A gente torce muito para dar certo hoje. E se Deus quiser, vai dar certo. Porque é um jogo importantíssimo, cara. Mas a gente só queria explicações, sabe, Dani? A gente vê aqui mesmo, cara, na lista de relacionados. Eu já mudei aqui. Mas a lista de relacionados aqui, apenas dois laterais, cara. Léo Maná e Matheus Bidu. Beleza ali que no lugar do Matheus Bidu tem o Bruno Mendes, que pode jogar ali também pela lateral. Mas se me acontece alguma coisa com o Bidu, cara, por que o Fábio Santos não foi? A gente vai ter que pegar ali e improvisar o Caetano na lateral esquerda, cara. Então, assim, mais uma posição improvisada. Por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu com o Fábio Santos, cara. Esse daí é o nosso... É a nossa principal cobrança. Não é crítica. É uma cobrança que a gente faz. E, cara, a gente merece saber qual que é o planejamento e o que está acontecendo lá no Corinthians. Renato Augusto, Dani, 20 jogos... 20 dias sem jogar, cara. O último jogo do Renato Augusto... Eu falei isso para o Pipas. Eu mandei um áudio para ele um pouquinho antes da live aqui. Ou não, foi de manhã. Fiz tanta coisa de manhã que até esqueci. Mas eu falei de manhã com o Pipas. Eu falei, cara, Renato Augusto, a última vez que jogou foi lá na Argentina contra o Estudiantes, cara. E o que está acontecendo? Está machucado? Meu, se estiver machucado, fala com a gente. Se está em processo de recuperação, fala. Mas não deixa essa incerteza para todo mundo, né, cara? É, não. Não dá para entender, cara. Realmente não dá para entender. E vamos ver agora o que o Luxemburgo vai falar depois da partida de hoje também. Não sei se vai ter oportunidade de ter alguma entrevista pré-jogo. Acredito que não. E agora a gente tentar esboçar um possível time, uma possível escalação para a partida de hoje. Quase que sem lateral, então, relacionado. Talvez com improvisações, com o Cantillo de volta. Nem acredito que o Cantillo seja titular na partida de hoje. Mas está relacionado. E assim, a gente precisa de alterações e movimentações no time também no segundo tempo. E geralmente ele mexe também no meio campo. E se mexer no meio campo, vai entrar um Cantillo aí também no segundo tempo. No lugar de um Juan ou do Giuliano. Enfim, cara. Realmente, eu achei estranho. Eu achei bem estranho porque eu acreditava que dava para pelo menos enfrentar aí uma semana, duas aí, com talvez algum planejamento aí também de poupá-la na frente. mas, assim, bem esquisito, bem esquisito mesmo. É isso aí, Dani. E até o Adalberto Ferreira aqui, que ele está no Insta com a gente, ele está falando aqui, gostei do ataque. E, cara, essa é a minha opinião, tá? Inclusive, podem deixar aí a opinião de vocês. Eu falo que a nossa opinião aqui não é a certa. Mas, cara, esse time do Corinthians, Dani, não é um time ruim, cara. Esse ataque aqui mesmo, o que o Adalberto falou, eu gostei do ataque. Eu também gostei, cara. Eu acho que se a gente começar com o ataque aí, Pedro, o Yuri Alberto e o Wesley, ou até no lugar do Pedro ali, a gente tentar o Mosquito, porque é a posição do Mosquito. O Pedro ali pela direita não é a posição dele. Inclusive, o Pedro foi vendido e foi badalado por ele estar jogando lá na posição do Wesley. Mas é um ataque rápido. É um ataque ali com o Yuri Alberto, o Wesley e o Pedro. Mesmo essa fase terrível aí do Yuri Alberto, também a gente sempre torce por ele. Mas é um time que dá pra brincar ali, sabe, Dani? A gente sempre fica ali na expectativa de Juan Oliveira ou Juliano tentarem armar alguma coisa. E a gente fica aí também com a puga atrás da orelha, porque o Luxemburgo não consegue, às vezes, armar correto esse time. Mas se você olha esse time no papel, não é um time fraco, cara. Mas aí falta dedo de treinador pra conseguir colocar uma tática, conseguir colocar um estilo de jogo nesse time. E voltando aqui, só pra concluir meu raciocínio. Não é um time ruim, mas a gente precisa saber o que tá acontecendo, cara. Tava todo mundo esperando o Renato Augusto. Cadê o Renato Augusto? Não tem ali o Fausto Vera, daí colocaram o Cantilho. Não tem o Fábio Santos, não tem o Fagner. Cara, a gente precisa saber o que tá acontecendo, né, cara? Até o Pipas Alemão aqui, ó. Se esses caras não saírem, não vai haver renovação do elenco. Acho que ele tá falando aí dos medalhões, né, cara? Tá muito cômodo pra diretoria esse jeito. O Yuri não faz nada e a torcida vai dar apoio. Se não jogar por amor, joga por terror. Opinião do Pipas aqui. Polêmico, Pipas. O Pipas tá com medo de perder a aposta lá do Uruguai, viu, Dan? É, e só deixar um abraço aí especial também pro Wellington Cardoso, lá de Fortaleza, Ceará. Ele tá aqui no Instagram também na live. Mandou um salve. Ele tá otimista pra partida de hoje. Falou que o Corinthians vai ganhar de 2x1. E foi ele que nos trouxe em primeira mão, ao vivo, ontem, quando a gente tava na live, a chegada dos jogadores do Corinthians em Fortaleza. Sobre a questão do time aí, Éder, eu concordo. Não é um time ruim. Ruim, os jogadores lá da frente também até que agradam, ou o Mosquito ou o Pedro. Mas o que me incomoda um pouco, apesar dos nomes não serem ruins, o Gil, Veríssimo, Cássio, porra, Zaga Forte, ataque com o Yuri Alberto, que não tá em boa fase, mas é o Yuri Alberto. O que me incomoda é a questão de função de cada um dentro de campo. Por exemplo, o Moscardo, a gente sabe muito bem que a função dele é muito bem definida. É a posição dele. Ele joga com o primeiro volante, a função dele é o quê? É resguardar a defesa, é fazer marcação e dar essa primeira saída de bola entre linhas lá no meio de campo, ou pro Juan ou pro Juliano. Só que eu não vejo um Juan e um Juliano com a função certa no time. O que eles são? O Juan é um segundo volante? Qual que é a função do segundo volante? É também de marcação e é também de chegar na área, é fazer o box to box. É isso mesmo que ele faz? Ou o Juan Oliveira é o meia, armador é o meia, que faz o time rodar, que faz o time jogar. Ou o Juliano é o segundo volante? Ou o Juliano é o armador? É o meia? Eu sinto, pode ser coisa minha, eu sinto esses jogadores do meio campo, tirando o Moscardo, perdidos com relação à função. Porra, eu não acho que o Juliano seja um mau armador. Mas ele sabe que é armador? Ele tá fazendo essa posição de armador? Ele tá fazendo o segundo volante? Então eu fico um pouco confuso ainda? E aí por isso que pra mim o time não rende, não joga. Mas por quê? Porque não tem uma formação, não tem uma tática, não tem posições bem definidas. O Wesley. O Wesley não é um cara que recompõe muito na defesa, que ajuda na defesa. Mas é um cara de ataque, beleza, ele só vai fazer isso? Então tá bom, tá definido. O Pedro também, enfim, cara, eu fico muito confuso ainda em ver o time do Corinthians e saber exatamente o que cada um vai fazer. Lembrando aqueles baitas times de 2015, 98, 99, que propunham o jogo, a gente sabia, cara. Exemplo, o Jadson é o armador, o Renato Augusto é o armador, vai fazer o time jogar, o Ralf vai marcar, o Rincon vai marcar, o Vampeta vai fazer tudo, vai pra cima, volta, marca, Marcelinho e o Ricardinho vão dar ritmo pro jogo. Aí eu fico confuso, eu não sei o que o Juan faz, o que o Juliano faz, eu não sei o que ninguém faz. É complicado, cara, até a Ale Maria aqui falou decepcionada com essa baderna, cara. O Eduardo Dinho aqui, precisamos melhorar, senão vamos cair, tem que renovar o elenco, boa. O Rica Cassiano aqui, que tá lá no Insta com a gente também, deveria dar mais oportunidades pro Léo Maná. O Felipe aqui, ó, vamos orar que hoje vai ser difícil, depender do Rio Alberto, pra fazer gol e Juan, pra criar oportunidades tão ferrado, complicado. Mas, daí eu fico sempre com esse comentário aqui, ó, que é do... O cara muito otimista aqui, ó, Wellington Carr, 22-03. Show, mano, os moleques que nós colocamos na semifinal da Sul-Americana. Então, confio nesses jovens aí. E vai ter gol do Pedro e do Wesley, confiante sempre. A gente sempre tá confiante, né, Dani? Até o Rica aqui, ó, meio de campo, pra tentar empatar aqui. Esse Juliano é pra matar o torcedor, o Melinda Arcia aqui. Cara, a gente sempre torce pra esses times e a gente sempre vai confiar no Corinthians. E a gente sempre fala aqui, não duvidem do Corinthians. Eu não duvido desse time aqui do Corinthians. Mas a gente fica a pé da vida com a falta de informação, cara. Esse é o problema. Eu queria saber o que acontece com o Renato Augusto, cara. Porque se a gente sabe o que acontece com esses caras, a gente sabe... Enfim, a gente não vai dar outro tipo de informação e também não gera um monte de bomba aí pra ser soltada no meio da torcida, sabe, Dani? E eu concordo aí com vocês, tudo aí sobre Rua Oliveira, Juliano. Esses caras aí, se eles fossem um pouquinho melhores treinados, e daí eu coloco essa culpa aí um pouquinho no Luxemburgo. Cara, poderia dar melhor aí, sabe? Cada um ali saber qual que é a função. Mas, enfim, cada jogo aí é um elenco diferente. Igual o Dani sempre fala que também o Corinthians não firma um time ali pra treinar e tentar dar uma formação tática, né? E daí a gente fica nessa daí, cara. Infelizmente. E a última partida contra o Fortaleza, viu? Olha, a gente que reclama bastante do Luxemburgo, foi em agosto do ano passado. E o nosso técnico era o Vitor Pereira, hein, gente? E foi um jogo horroroso do Corinthians também com o Vitor Pereira, viu? E teve uma escalação aí até que não muito diferente. A zaga era bem horrorosa com o Bambu e o Robert e o Renan. Mas tinha Fausto Vera, Juliano, o Mosquito, o Roger Guedes, hein? E a gente acabou perdendo de 1x0 na última partida contra o Fortaleza lá no Ceará, viu? Brincadeira, viu? Mas vamos lá. Vamos falar então agora da retrospecto aí. Retrospecto é positivo, né? Mas, infelizmente, não entra em campo, né? Pois é, a Lemariac não gosta dos retrospectos aqui do Dani, ó. Mas 30 jogos, 19 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 53 gols marcados pro Corinthians e 24 gols sofridos. O jogo aí vai ser hoje às 19h, lá na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. E a transmissão aí vai ser do Premier. Então, só vai assistir esse jogo aí quem for assinante do Premier ou a galera aí que também vem em outras plataformas aí, né? É, né? E uma curiosidade também ainda em cima desse retrospecto, né? Porque o Corinthians não joga bem fora de casa. A gente não ganha no Castelão desde 2019, mas o Corinthians tem vantagem por esse retrospecto super positivo aí geral. O Corinthians tem vantagem no Castelão, no Paquembu, na Neoquímica Arena, no Morumbi, em todos os estádios que jogou. No Canindé, pra você ter uma ideia, no Castelão, na casa do Fortaleza, o Corinthians ganhou 7 vezes o Fortaleza 4, com 2 empates. No Paquembu, 6x0 pro Corinthians. Na Neoquímica Arena, 3x0 pro Corinthians, com 2 empates. Nunca ganharam na Neoquímica Arena. E aí vai, Morumbi 1x0, Canindé 1x0. Então, assim, retrospecto é positivo. Mas, ultimamente, o Corinthians não vem jogando bem fora de casa. E ainda mais agora, com essa escalação completamente sem perna em cabeça, com peças que não jogam há muito tempo. Não dá pra gente acreditar que vai fazer uma boa partida, porque é realmente difícil, né? Imagina, meio que pegar um catadão de jogador que não joga há um tempão. E que tá há 10 dias sem jogar mesmo, todo mundo, sem ritmo de jogo. E aí vamos pra jogo agora com um baita time do Fortaleza, que vem sendo treinado já há mais de dois anos pelo Voivoda. Que é um baita técnico, que tem aquele chato do Marinho também lá na frente. Que, às vezes, gosta de fazer uns golzinhos na gente também, viu? Pois é, cara. Um salve aí pra Alexandre Morato também, que chegou agora. Tamo junto, Euré. Tá atrasado, hein? Tá atrasado, velho. Vai ser cobrado aí, viu? Eu nem entra... Se eu fosse professor de aula, faculdade, se você fosse um aluno, nem deixava entrar, viu? Tô brincando, Ale. Todos são bem-vindos que estão chegando agora, hein? O Di Santana, que também salve dia. Os moleque vão representar hoje. Mostrar trabalho e vamos vencer. Sim! Yuri vai perder dez gols, mas vai fazer um. É isso aí, cara. É igual o Gabigol lá também, não perde um monte. Inclusive, estão falando que... fazendo campanha pro Gabigol vir pro Corinthians. Você vê isso daí, velho? Tá bem forte a campanha em todas as redes. E, cara, começa até a... Porque a torcida do Flamengo, como é uma torcida chata, cara. Que só reclama, só... Eles... Torcer que é bom, eles não torcem, viu? A fase pode estar boa, pode estar ruim. Então, tá uma desgraça lá. Puta, e bem agora, né? Eu queria que o clima estivesse bom no Flamengo. Que os jogadores estivessem em sintonia com a torcida. Porque domingo tem jogo importante pela Copa do Brasil. Tá uma bagunça e tá uma campanha gigantesca aí do Gabigol. E, cara, eu odeio o Gabigol. Não suporto o Gabigol. Mas, cara, não sei não, viu, cara? Muita gente aí falando que ele tem a cara do Corinthians, né, cara? E se a gente... E se a gente apoia como a gente apoia o Yuri Alberto. Imagina o Gabigol aqui, hein, cara? Já pensou no ataque ali? Yuri Alberto e Gabigol, cara? É, e não podemos esquecer também da entrevista que ele deu pro Serginho Grosman. Pra mim. Lá no programa, lá da Globo. Esqueci. Esqueci o nome do programa agora, mas... Altas Horas. Altas Horas. Eu ia falar o outro lá. Programa livre, dá um tempo, volta já. E o Gabigol falou que tinha a cara do Corinthians, hein? E aí, quando ele falou que tinha a cara do Corinthians, a gente até acabou viralizando um vídeo dele sobre isso. Nossa. 30 milhões de xingamentos. A cara do Corinthians, o caramba. Não quero você nunca aqui. Só que agora pode ser que a torcida comece a mudar um pouco de ideia, hein, cara? Pois é. A torcida do Flamengo é muito chata, velho. Do Palmares também, o Guarani da Capital, do Varmengo. Os caras são muito chatos, velho. Pelo amor de Deus. Os caras reclamam de barriga cheia lá. Mas assim que a gente gosta. Ó, o Caiozinho aí. O Caiozinho saiu do Insta. Eu vi ele falando, ó. Vou para o YouTube. Chegou aqui, ó. Caiozinho chegou aqui. Fiel, Caruaru. Tamo junto aí, Caiozinho. É nóis, mano. Só para complementar essa questão aí do Gabigol, do porquê que estão falando isso agora. Porque também surgiu aí essas semanas a questão do Tite no Flamengo. Já teve a questão do Vitor Pereira, do Guerreiro, de outros jogadores aí. Zagueiros, Wallace, que foi campeão do mundo pelo Corinthians também. E aí está começando aí. Vamos dar o troco no Flamengo. Acho que a gente nem precisa se preocupar com isso, né? Mas está rolando essa rixazinha aí. Vamos aprontar alguma também com o Flamengo. E já que eles reclamam tanto do Flamengo, traz o Gabigol aqui para o Coringão. Um abraço para a galera do podcast de canhota aí. Falando que quer o Gabigol. Olha, eu quero o Gabigol. Eles estão cravando aqui. Eu quero o Gabigol. Longe do Corinthians. Longe do Corinthians. Boa, boa podcast de canhota aí. Tamo junto, cara. E, cara, eu não ia falar nada aqui da fala do Dani, mas o Alexandre, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala quando o Alexandre está na live aqui. Ele falou, nossa, programa livre é antigo, hein? E não tem jeito. O Alexandre, o Daniel entrega a idade dele. Cara, eu nem sei o que é programa livre. É uma criança. Nem da minha época, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vocês no chat aí, do Instagram, do YouTube, vai revelando a idade de vocês aí. Tem um monte de cara da minha idade aí também, meu. Vai falando aí, 22, 32. Eu estou com 33, meu. Está tudo de boa, meu. Boa. O Pipas aqui, tomara que ele venha. Gabigol no Corinthians seria bom demais. E daí, é um assunto polêmico, porque a Bia aqui já está falando. Bia, gosto do Gabigol, não. Ela falou assim, gosto do Gabigol, daí tem um N. Eu acho que é não, né? Então, eu acho que a Bia aqui não gosta dele. A Lê também não gosta. Enfim, a Maria gosta. Está acirrada aqui a disputa, cara. É, mas eu odeio o Gabigol, cara. Xinguei ele pra caramba no Rio de Janeiro. Tem um amigo meu que é muito próximo dele, que tinha convidado até para ir a uma festa. Eu falei, ó, eu quero que você e o Gabigol se explodam. Eu quero ficar longe dele. Ah, que festa o caramba com esse cara. Mas e aí? Ele chega no Corinthians. Cinco partidas, dez gols. Você já pensou? E aí? Será que a torcida vai continuar odiando ele também? Pois é, cara. Ô, Dani, vamos seguir aqui, que tem mais algumas coisas pra gente falar e mostrar a importância desse jogo de hoje, né? A gente vai com esse time aqui meio catadão. Não é nem catado, né? É um time mesclado aí, já que não tem Renato Augusto, já que não tem Fausto. O Maicon está suspenso. Matias Rojas não conseguiu fazer conexão lá e não vai chegar a tempo. E, cara, a nossa revolta é justamente por essa daqui. O Corinthians pode ganhar quatro posições no Brasileirão em caso de vitória contra o Fortaleza, cara. E, cara, se a gente ganhar hoje contra o Fortaleza, que alívio vai ser pra tabela, né, Dani? E por essas e outras que a gente não entende essas atitudes aí do Luxemburgo poupar. E daí a gente fala assim, pô, se o jogo contra o Fortaleza da Copa Sul-Americana fosse semana que vem, Dani, a gente até conseguiria entender, sabe? Você pode concordar? Não, aí vai de cada um. Mas pelo menos você consegue entender, pô, não, o cara está poupando para o jogo do dia 26 lá contra o Fortaleza, a decisão. Mas, cara, o jogo é só dia 26, cara. Ele está poupando pra quê? Está poupando para o jogo contra o Grêmio e contra o Botafogo, cara? Não sei, não sabemos, cara. Mas é importante esse jogo, sim. Como também é contra o Grêmio, contra também o Botafogo, que são, inclusive, jogos mais importantes, porém são jogos em casa, né, Dani? Jogos ali que na Neoquímica Arena a gente sabe que a gente é muito mais forte por causa da torcida, cara. Apesar de serem jogos em casa, são jogos difíceis também, né? Não sei se dá para colocar isso também, mas, assim, sem dúvida. Na Arena Corinthians, o Corinthians é outro time com apoio da torcida realmente diferente. E eu não sei, não sei nem o que te responder, Éder. Eu estava pensando em tudo que você falou agora. Não dá para a gente saber porque a gente não tem essa informação, né? A gente não sabe quais são as prioridades, quais são os planejamentos, se tem planejamento. Parece que tem algum planejamento, né? Senão ele não teria feito o que ele fez agora. Mas, então, e aí? O que é a prioridade agora? O que não é? A gente entende também a questão de mudanças de prioridades, alterações de rotas, né? De acordo com o que vem acontecendo. Isso é comum em qualquer tipo de empresa. Só que, cara, avisa os torcedores, né? Porque o torcedor do Corinthians é um torcedor que joga junto, é um torcedor que está lá o tempo todo. A gente precisa saber, né? O que a gente vai... Em qual jogo a gente vai? Lógico, a gente vai em todos os jogos, mas em qual jogo a gente tem que torcer, então, não tem que torcer. Porque, porra, tirando todo mundo da partida de hoje, parece que a gente não tem que torcer, então, sei lá, né, cara? Estou falando besteira aqui, tá, gente? Mas, porra... Não, inclusive amanhã começa a vender jogo, o ingresso também contra o Botafogo e a gente vai estar lá. Olha, gente, começou, hein? Começou, hein? O Caiozinho aqui, ó, como pessoa não gosto, do Gabigol, né? Como jogador, é melhor que o Yuri Alberto. Não, cara, eu concordo muito, eu tenho esse mesmo pensamento que o Caiozinho aqui, cara. Que como pessoa também não gosto. Mas ele é aquele cara catimbento, ele é o papel dele, sabe? Aí, mas como jogador, o cara é bola, cara. Enfim. E o podcast de canhota aqui, ó, voltando no assunto, ele falou, ó, bota antigo nisso, hein? Eu, peraí. Eu, Renato Malagoni, tenho 41 anos. Programa livre do SBT, é o que ele tá falando, cara. Boa, o Di Santana aqui também, vocês são meninos de ouro, fiquem com Deus, tamo junto, Di. Família, pau de colher, manda um abraço pra vocês dois aí, tamo junto, cara. Vai, pau de colher, vai, pau de colher. Bora pra cima também, meu. Pois é, o Vagnão aqui, ó, tá falando da importância também, se ganhar, passa o São Paulo na tabela. Passa o Inter também, a gente iguala o Inter, que ganhou do São Paulo, mas por causa de saldo de gols, a gente também passa. Cara, ia ser um alívio, assim, gigantesco, Dani. Até pra gente chegar melhor no dia 26, não se preocupando tanto com o Brasileirão, sabe, cara? O Pipas aqui também, ó. Qual o problema do Fausto Vera? Também não sabemos, Pipa. A gente falou, o cara, isso daqui eu falei pro Pipas também, eu falei, meu, o cara tem 25 anos, por que que esse cara não joga? Tá cansado, velho? Eu tenho 30 aqui, se me colocasse pra ir jogar lá, se o Pobiel corria a mais, jogava a mais. Ah, não exagera, né? Não exagera, cara. Eu, sem dois joelhos aqui, eu consigo acertar mais passos que esses caras aí, Dani, pelo amor. Mas a gente não sabe, cara, o que aconteceu com o Fausto Vera, se tá machucado, se não tá, é complicado, cara. Daí o Vagnão aqui ainda complementou, estamos colocando toda a temporada em uma semifinal da Sul-Americana. Pois é, cara. E se, até batendo a madeira aqui pra, mas se não dá certo Sul-Americana, como a gente fica no Brasileirão, cara, a gente não pode abrir mão do Brasileirão, cara, a gente tem que bater muito na tecla disso, cara. Aí a gente fica FU, D, E aí, ó, o que você falou do Inter, a gente passaria o Inter aí no saldo de gols, mantendo aí a mesma pontuação com o Inter de 29 pontos, só que é um detalhe, ainda com um jogo a menos que o Inter, o Inter ontem completou o 23º jogo dele no campeonato, 23 jogos, o Corinthians tem 21, e aí a gente vai ter a partida contra o Grêmio, e contra o Botafogo na semana que vem, aí vai igualar a todas as partidas aí de todos os times, viu? Boa, Dani. Inclusive essa tabela aqui que eu tô mostrando, só pra avisar a galera, tá desatualizada, porque ontem teve rodada já, né, só pra explicar aí. Eu tinha ela salva aqui, peguei de última hora, só pra gente ver aí mais a posição do Corinthians, e os times que estão mais próximos ali, cara. Deixa eu pegar aqui um comentário do podcast de Canhota, Renato Augusto já não jogou contra o Palmares, vai ficar sem ritmo, e se quer... Eita, peraí, sumiu aqui. E se quer poupar, não seria melhor poupar nos dois jogos da semana que vem? Visto que o jogo da Sul-Americana é só dia 26. Pois é, podcast. A gente só queria saber, cara, o que que acontece com o Renato Augusto. Só isso. O cara tem que descansar? Beleza, avisa a torcida. O cara tá machucado? Beleza, avisa a torcida. Mas a gente não sabe, cara. E o... Deixa eu só pegar mais um comentário aqui, ó, Wellington. Tá falando o Yuri, tá que nem o Luan. Lixo. A loira tá acabando com ele. Pois é. Os caras fizeram campanha pra ele terminar o namoro, que depois que ele começou a namorar, o cara não jogou mais bola, né? Coitado da namorada dele, cara. É, mas a mulherada dá trabalho também, hein, mulheres? Com todo respeito, hein? Brincadeira, hein, turma? Mas acho que não tem nada a ver, não, né? Mulherada ajuda, ajuda. Ajuda os homens. Elas ajudam os homens. É. Ô, Dani, teve mais uma informação aqui interessante, que o Corinthians tem 14 pendurados no Campeonato Brasileiro. Não sei se você chegou a ver essa matéria. E daí eu até falei, cara, eu vou pegar aqui, inclusive eu tô abrindo a matéria aqui, pra falar, pô, eu acho que esses caras aí que não foram viajar, provavelmente são os que não, são os que estão pendurados, né? Eu tentando ajudar o Vanderlei do Ximburupo, não, vou achar uma desculpa aqui pra ajudar o Lucha. Mas não, os pendurados do Corinthians são Cássio, que tá lá, Bruno Mendes, que também tá lá, viajou, Lucas Veríssimo viajou, Gil viajou, Caetano viajou, o Fagner aí sim, que não viajou, Fausto Vera também, então beleza, dois aí que não viajaram, estão pendurados, mas aí, ó, Gabriel Moscardo, Matheus Bidu, Maicon, Rony, Guilherme Biro, Juan Oliveira, Yuri Alberto, e daí assim, Renato Augusto não tá, não tá pendurado, Fábio Santos não tá pendurado. Enfim, ainda que o Fagner e o Fausto Vera ainda tem uma desculpa, mas os outros, cara, não tem desculpa, né Dani? Acho que o time, praticamente o time inteiro titular vai tá pendurado hoje, aí se for ver, dependendo do time que ele colocar em campo, a maioria vai tá tudo aí pendurado, ó, porque a gente pode ter Rô Oliveira, Yuri Alberto com certeza, Matheus Bidu com certeza, Gil com certeza, Lucas Veríssimo com certeza, Biro talvez no segundo tempo, Cássio com certeza, é o time de pendurados aí, ele conseguiu, talvez essa tenha sido a estratégia, pode ser, olha aí, o Luxemburgo foi inteligente nessa, eu vou levar todos os pendurados aí, que são bem, penduro todo mundo, já tiro eles da partida contra o Grêmio e jogo contra o Botafogo, sei lá o que ele pensou, viu?